A gente vai conversar, a gente vai conseguir fazer, eu... 段... Nós vamos ganhar, vamos ganhar o que tem... A gente não permite as soluções, vamos conversar, descansar, Tá bom! Tem que ver a ó... Pequeno de mim, eu tô falando. Pra você ver como me dá, mais ou mais? Não dá... Não dá para o que euei... Pra que a gente faça você ou sally? Não, a gente faz... Aí eu vou! Eu estou precisando te estimar, eu acho que eu vou deixar... Eu vou parar de montar os meus. E vou fazer. Fazemos. Fazemos. O prém. O cabrinho faz o prém. É isso aí. Não está. Prefim de ficar. E todos os dias é um cabrinho. Todos os dias é um cabrinho. Isso é um cabrinho. Isso é um homem. É um cabrinho. Mpa de. Outro.